Como vimos aí, tem um elogio longo, a ficha do capitão Silveira se abrilhanta com essa passagem pela cidade de Alto Garças. Alto Garças, costumo dizer que alto, não só, o nome é alto, mas aqui os índices de criminalidade são extremamente controlados, a população extremamente hordeira, a população está de parabéns por esse comportamento como sociedade, como comunidade. Então, vimos que essa mudança é natural no nosso meio militar, os comandantes sempre existem uma transição. Então, ele tinha cumpriu essa tarefa de dois anos, vai para uma outra missão, chega o capitão Tavares também, com todo o gás e com a família, instalado aqui na cidade de Alto Garças. Tenho certeza que realizaram um brilhante trabalho, tem muitas missões em andamento, então ele vai dar continuidade, vai trazer também a experiência que ele tem com um currículo vasto, que foi lido aí na transição de comando. Então, tenho certeza que realizaram um bom trabalho. Estarei em Alto Araguaia e estou aqui também apoiando nos eventos, todo tipo de festividade. Eventos que a gente tem, que a segurança pública atua fortemente, estarei aqui na região. Oi, como que tem sido, capitão, o senhor tem visto, é importante a gente mencionar aqui também, que a cidade de Alto Araguaia, há um tempo atrás, passou, há uns dias atrás, passou por uma situação complicada, de combate com a Polícia Militar, junto com pessoas do crime organizado. Como que está essa nossa região, o Teneb? Nós temos uma região que é fronteiriça, mas em divisas territoriais com estados. Temos o sul aqui em Mato Grosso do Sul, temos a nossa lateral Goiás. E o crime organizado, ele tem, assim, é um eufemismo dizer que é crime organizado, mas digamos que eles têm disputado esse território da divisa. Aqui o crime, geralmente, ele não se instala, não temos tráfico doméstico aqui tão intenso, né? Não temos, assim, não temos os problemas que as grandes cidades têm com usuários, etc. Mas, como é um local de grande trânsito de ilícitos, né? E trânsito de tudo que é legal também, a gente sabe, né? Vê, temos posto fiscal aqui, inclusive. Então, parte, ou quase, né? Vamos colocar assim, uma parte considerável de tudo que se produz e tudo que chega no Estado passa por essas vias, passa pela cidade de Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças. Então, nossa preocupação é que aqueles criminosos que aqui estão, estão, né? Atacando a sociedade, né? Que eles estão vitimando a sociedade com suas drogas, com seus crimes, com suas extorsões. A gente tem embatido. Tem uma operação chamada Mancha Criminal que está na região e temos desdobramentos dessa operação. Tem essa semana, inclusive, acontecendo agora a Divisa Blindada, em parceria com Goiás, com Mato Grosso do Sul. Vocês podem ver pelas redes sociais nossas que temos ações com a Polícia de Mato Grosso do Sul, com a Polícia de Goiás, né? Temos Rotam, temos o especializado da Polícia de Goiás também. Tivemos, na segunda-feira mesmo, uma verificação lá em Santa Rita do Araguaia que demos apoio, né? Então, assim, as ações são intensas, mas são intensas sempre em favor do cidadão de bem, sempre buscando apreensão de armas, drogas, dinheiro ilícito e tudo isso está materializado nas ações. Então, aqueles criminosos que decidem embater com a sociedade e num momento mais crítico em que a polícia vai abordá-los, né? Ou eles têm duas opções, né? Irem para a prisão ou tentarem contra a própria vida. Quando eles tentam contra a vida dos policiais, que é a materialização do Estado, é a polícia que vai impor a ordem. Naquele momento, eles têm a opção de serem presos, mas muitos escolhem um confronto. Isso leva, infelizmente, à perda de vidas, as vidas desses criminosos. Então, a gente não deseja esse cenário, mas acontece. Fora isso, tem também as brigas entre as facções. Como a gente tem três Estados e inúmeros grupos criminosos atuando, eles também estão numa disputa territorial. Nos preocupa, mas está sob controle. Obrigado. Obrigado.